Olá, programa Em Discussão está no ar. Na série sobre violência, o tema hoje é violência no trânsito. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 1 milhão 250 mil pessoas morrem no mundo por ano em acidentes de trânsito. Desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Eu recebo aqui no estúdio a Luísa Gomidi, que é ativista do trânsito, e também a doutora Lívia Penteado, que é médica psiquiatra, para tratar deste tema. Muito obrigado pela presença de vocês duas. Começar um pouquinho aqui com a doutora Lívia, que é médica psiquiatra, perguntando, doutora, por que o Brasil é o quarto país mais violento no trânsito do mundo? Por que nós estamos aí com essa premiação, com esse índice tão ruim? Olha, eu acredito que a violência no trânsito reflete outras violências. Então, também temos uma violência social muito grande. A privação de educação, o estresse. Quando eu trabalhava em regiões mais periféricas, a gente via que a violência no trânsito era muito proporcional à violência com drogas, com armas. Então, a gente dirigia nesses locais, ia trabalhar em postos de saúde, programas de saúde da família, e além de ter um índice alto de dependência química, de violência doméstica, também tinha um índice alto de violência no trânsito. Então, o motorista, dependendo de como tiver o psiquismo dele, é como ele vai reagir, né? É como ele vai respeitar ou não as regras, é como ele vai se portar numa situação em que ele for fechado, né? Se ele vai ter tranquilidade para não reagir, ou se ele vai se portar de maneira impulsiva, né? Tudo isso influencia diretamente. Agora, doutora Luísa, a Luísa é ativista do trânsito, é ex-coordenadora de mobilidade do Ministério das Cidades, né? Já trabalhou bastante nessa área. Pelo que a doutora nos traz, é preciso um ataque, digamos assim, muito abrangente, né? Porque a doutora está nos trazendo que essa violência é uma violência que vem de outras áreas também, não é só quando a gente entra no carro, né? Muito obrigado pela sua presença. É verdade, só que 90% dos acidentes acontecem pelo fator humano, quer dizer, excesso de velocidade, dirigir após consumo de bebidas alcoólicas, dirigir falando no celular ou até digitando no celular, que eu acho que é o mais moderno de todos os problemas, não obedecer as regras de trânsito. Na verdade, a solução para a questão da violência no trânsito, ela passa necessariamente pela questão da educação, que tem que ser continuada e permanente, desde a infância e até todo o tempo, durante todo o tempo que a pessoa for dirigir, e não tem jeito, tem que passar pela fiscalização dura, bem dura, para que as pessoas não se acostumem com a falta de, com a impunidade, né? Com a impunidade. Doutora Lívia, por que isso é do ser humano? Por que quando bate dois veículos, sempre os dois têm razão? É difícil alguém descer e falar assim, ah, eu estou errado, eu tinha certeza que eu estou errado. A gente não vê isso, né? É do ser humano essa questão? E por que no trânsito isso é acirrado? Com certeza, já é uma característica nossa, né? A gente vê isso muito em discussão de família, quando se atende casal, né? Cada um sempre tem uma versão, mas eu acredito que, como a doutora estava falando, a questão da educação, né? Da gente, da civilidade, né? De respeitar o direito do próximo, de tentar entender onde eu errei, assumir os erros, né? Eu acho que nós, culturalmente, não temos muito esse berço, né? Não somos muito ensinados. É muito comum, assim, até quando eu atendo a psiquiatria infantil nas escolas, os professores, por exemplo, eu tenho pacientes professores, eles se queixam muito, assim, olha, hoje em dia os pais sempre acham que os alunos estão certos. Então, se a gente tem um embate com um aluno, né? Que a gente acha que ele burlou alguma regra escolar, não pode celular, colou na prova, coisa assim, quando a gente tenta alertar os pais, os pais sempre acham que os filhos estão certos, que nós, professores, estamos errados. Então, assim, essa criança, esse adolescente, que não tem o limite, se ele já não aprende a respeitar o professor quando ele cometeu um erro, no trânsito, eu acho que não vai ser diferente, né? É uma consequência natural. Você sabe que ontem mesmo eu fiz um programa aqui sobre judô, né? Eles estavam falando assim, olha como é importante praticar um esporte, porque para essa energia da turma... E aí, aí, a disciplina, né? E aí, a disciplina, né? Porque a gente está vivendo em cidades, cada vez, existe um índice de que 50% da população mundial vive nas cidades. E até 2050 será 70%. E as cidades têm sempre os engarrafamentos, os problemas, o estresse, né? E se a gente não conseguir alguns escapes, a gente vai viver cada vez mais estressado. Agora, o carro, a gente já sabe que ele é aquela cápsula protetora que você entra, mas que você, ali, é quase um tanque de guerra se você estiver nervoso, né? E quais os caminhos, doutora, a senhora, do ramo da psiquiatria? Quando é que a gente tem que, talvez, fazer uma autoanálise, falar, eu estou muito estressado, eu estou passando dos limites, dá para fazer essa autoanálise? Dá, sim. É como os meus próprios pacientes chegarem para mim e dizerem, olha, eu não era assim, mas faz, porque em São Paulo, né, ou outras cidades grandes, acho que o Brasil em geral, né? Crise econômica, questão financeira, questão de violência, né? Muito tempo no trânsito, tudo isso aí vai deixando a pessoa com estresse crônico. No dia a dia dela é estressante. Tempo de trânsito muito grande, né? Então, basicamente, a média, as pessoas, em geral, dirigem mais que meia hora para ir, né? Mas, na média, acaba sendo uma hora, uma hora e tanto, e isso vai deixando com que a pessoa acorda muito cedo, fica muito tempo no trânsito, chega em casa muito tarde, dorme pouco, acúmulo de tarefas. Então, isso influencia no humor, né? Vai dando irritabilidade e influencia na cognição. Então, a pessoa começa a ter déficit de atenção, porque dorme pouco, porque está cansado. E eles costumam me dizer, olha, eu hoje sou uma pessoa grosseira no trânsito, eu reajo impulsivamente, eu brigo muito no trânsito, eu não era disso, né? Então, dá para fazer essa autoanálise, sim. Acho que é muito legal perguntar para o cônjuge ou para o colega que pega carona, dizer, ah, como é que você acha que eu estou e tal? Porque as pessoas percebem que você está se alterando. E acho que quando você está no trânsito e está no carro, acho que pode ser um bom termômetro, né? Porque ali parece que a gente potencializa muito essa questão. Parece que está normal. Entrou no carro, parece que virou outra pessoa. É porque a situação de estresse no carro é maior, né? Então, você é colocado à prova e aí você vai testar a sua tolerância. Exatamente. Só lembrou uma coisa muito importante. Eu já li que uma das profissões mais estressantes que existem é a do motorista. Por exemplo, a do motorista de ônibus em uma cidade como São Paulo, nas grandes metrópoles do Rio de Janeiro, né? O nível de atenção exigido pelo cérebro é muito grande, porque você tem que estar atento ao som, ao outro. Às vezes o carro está ligado, o rádio está ligado, alguém está falando. Então, o cérebro, ele fica, inclusive o cansaço, até físico, se você dirigir muito. Ah, não atua que na Fórmula 1 os pilotos perdem, chegam a perder mais de um quilo durante um... O estresse é muito grande. Sim, com certeza. Então, isso tudo se potencializa. Agora, Luísa, a gente tem melhorado, porque eu tenho alguns índices aqui, daqui a pouco eu vou trazer outros números. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo há uns 25 anos, foi tão engraçado, porque assim, eu estava numa rua atravessando, de repente eu tive que dar um pulo na calçada, porque o carro virou e quase me pegou. E isso no interior, eu falei, poxa vida, né? Aí você vai se acertando e vai se vendo como funciona. Mas, passado, sei lá, duas, três décadas, parece que não mudou muita coisa, né? Olha que a gente está falhando. Eu acho que a gente está falhando no desenho das cidades e na prioridade que a gente dá, sobretudo, aos motorizados, motocicleta e automóvel, né? E deixa de lado os pedestres, os ciclistas, que ficam sempre reféns do espaço que eles têm. Então, por exemplo, eu caminhando para vir hoje, vim de ônibus para cá, para conseguir atravessar nos arredores aqui... Aqui da Assembleia Legislativa é ruim. É bem difícil, porque ninguém parou o carro. Apesar de ter uma faixa de pedestre, segundo a regra, é para eles pararem o carro. Eu tive que dar sinal e nem com sinal aquele pelotão de carros parou. Quer dizer, existe uma cultura de prioridade aos motoristas, como se eles fossem os maiores donos e tivessem mais direitos à cidade do que o resto da população. Então, a gente tem que começar a mudar a forma como a gente ocupa a cidade, né? Os motoristas ocupam 70% da área do espaço urbano e carregam menos de 30% das pessoas, 28% das pessoas, aproximadamente. Os ônibus ocupam o contrário, 20% da área e carregam... Os ônibus ocupam 30% da área e carregam 70% das pessoas. Aliás, eu fico imaginando o dia que a gente conseguir ter um trânsito mais inteligente. Claro que isso requer investimentos, mas, por exemplo, você tem as faixas, né? Se você tivesse... Eu acho que até em São Paulo, se não me engano, na Lameda Santos, com a Brigadeira Luiz Antônio, tem alguma coisa do tipo, do semáforo dizer, olha, agora você pode... O ônibus é só ônibus, agora é só carro. Porque se também você tem uma faixa que, às vezes, não é utilizada pelo ônibus, poderia ser utilizada pelos carros, né? Mas aí teria que ser um semáforo inteligente, enfim. Embora essa não seja muita a solução, porque nós tivemos, por exemplo, aqui em São Paulo, o alargamento das marginais no começo melhorou um pouco, Mas é só passar um tempo e enche de carro e o trânsito para novamente, né? Aliás, eu gostaria de perguntar a vocês a questão. Nós tivemos aqui na Capitã Paulista, nas marginais, o quilômetro a 50 km por hora. Houve uma grande polêmica na época. Qual é a sua opinião? Porque... Depois eu vou perguntar para a doutora também, inclusive no aspecto psicológico de você andar mais lentamente. Bom, velocidade, na minha opinião, é um dos causadores mais importantes de acidentes graves de trânsito, né? Se você é atropelado por um carro a 50 km por hora, a chance de você conseguir reverter a situação do atropelamento para a pessoa atropelada é de cerca de 20%. A partir de 50 km? 50 km por hora. Quer dizer, a gravidade só vai aumentando. Vai aumentando. É lógico que na marginal... Eu já ouvi esse número também. Com 60 km, aí o dano já é bem grave para o pedestre, né? Existe uma percepção de velocidade que o motorista não tem. No entanto, ele tem uma percepção da altura. Então, tem uma avaliação que fizeram. Se você atropela uma pessoa a 50 km por hora, é a mesma coisa que uma pessoa cair do primeiro andar, do segundo andar. Fizeram essa correlação para ver se as pessoas se percebem o que significa, qual o risco que elas expõem a si e aos outros em relação à velocidade. É claro que a velocidade reduzida, ela sempre vai resolver uma parte grande dos acidentes e das gravidades no trânsito, né? O texto que eu tenho é esse daqui, do Ailton Brasiliense Pires. Ele foi presidente da Associação Nacional dos Transportes Públicos. Ou foi, ou... Ele ainda é o presidente, né? O Ailton Brasiliense. E ele traz o número seguinte, olha, de 2015. Dezoito anos após a entrada do novo Código de Trânsito, né? O CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos 120 mortos por dia no Brasil. Mil feridos. Cento e dez milhões de reais em custos do acidente. Centenas de paraplégicos, né? 120 mortos por dia é um número muito alto. Por mais que o Brasil seja populoso, é muito alto. É como se fosse um avião todo dia. É como se fosse um avião caindo todo dia. É como se um avião caísse todos os dias. De mortos. Sem contar os acidentados, os paraplégicos que vão... Se um avião caísse todo dia, alguma coisa seria feita. Mas não é. Como é dispersado, a gente parece que ninguém tem essa informação, não leva muito a sério. É por isso que a questão da educação, em relação aos riscos que todos estão correndo quando dirigem um automóvel que pesa uma tonelada, pelo menos, precisa ter isso em mente. Precisa tentar dirigir de uma maneira mais calma e tirando o estresse, deixando o estresse de lado possível. Agora, dá, doutora, para tirar o estresse, entrar no carro, é meio complicado, né? Quando a pessoa chegou no limite, é bom deixar o carro de lado. Vários pacientes meus já estão no limite da estafa, é assim, vai de carona, vai de transporte público, né? Geralmente, às vezes, a pessoa já está até no nível de ser afastado do trabalho, né? Está tendo crise de pânico, sintomas depressivos, aí, às vezes, até já é um... O paciente já chega para mim um passo depois, né? Quando eu já vou até afastá-lo. Mas tem medidas simples, né? Acho que a primeira coisa é ter consciência. Porque a pessoa não tem consciência do estado dela, não vai fazer nada por aquilo. Se ela tem consciência que ela está nervosa, impaciente, então, assim, ela vai se programar para sair com antecedência, né? Para não sair em cima da hora, né? Depois, querendo compensar isso no trânsito, né? Hoje em dia, está super em voga e é super, super benéfico as meditações, né? Então, está cheio de aplicativo no celular de meditações. Os Mindfulness da vida aí. Mindfulness de um minuto, três minutos. Ajuda, doutora, uma respirada, uma acalmada. Muito, ajuda muito, ajuda muito. Baixa adrenalina, baixa o cortisol ali na hora, você consegue ter uma consciência melhor, né? Aliás, nas cidades como São Paulo, tem gente que eu vejo e sempre faz as suas orações, né? Eu quero chegar no meu lugar ali bem, né? Porque são e salvo, né? Muita gente, quem tem uma religião, faz isso, né? Mas se não tiver o tal do Mindfulness, a meditação, nem que for uma respirada um pouco mais calma. E agora eu vou pegar o carro, né? É melhor do que sair correndo. E se a gente está mais consciente, né? Por coincidência, hoje eu estava de carro e eu estava dirigindo na velocidade permitida e veio um carro atrás acelerando e eu olhei pelo retrovisor, eu vi uma moça assim, tentando me ofender com as mãos assim e eu, por estar presente ali, prestando atenção, tranquila, eu consegui perceber. Eu falei, nossa, ela está em um estado alterado. Peguei, eu estava na velocidade certa, na pista certa, dei passagem. Então, se eu não tivesse, se eu estivesse irritada, se eu estivesse ansiosa, se eu estivesse desatenta, o que que aconteceu? Eu ia reagir impulsivamente, né? Não ia ter o discernimento. Então, isso também é muito importante. Você, né, numa colisão, uma coisa assim, você olhar para aquela pessoa e ver o estado. Se ela está em estado de conversão, não. De repente, não seja o caso ali na hora, só, né? A gente até falou da questão, exatamente, da questão da colisão, que pode ocorrer, não quer dizer que ocorra, justamente porque a pessoa já está no nível de estresse. Então, quando ela sai, ela já sai com a razão, né? Eu vi, a gente vendo esses casos, assim, como um terceiro, tem casos que chegam a ser engraçados. Porque eu vi uma vez um carro da frente, ele, acho que esqueceu de brecar, e ele foi vindo devagarinho e bateu no de trás. Depois o motorista saiu super nervoso, perguntando por que que o de trás bateu nele. E a gente olhando isso de fora, falei, poxa vida, o cara, ele não percebeu que o carro foi se afastando e bateu. E ele saiu com toda a razão para perguntar por que que o de trás, e aí a gente quase que dá vontade de ir lá e falar, escuta, meu amigo, você que bateu nele. Mas é porque a pessoa já está em um estado alterado, já está... Estava distraído, provavelmente. Ou talvez distraído, né? O celular, possivelmente. O celular, que tira muita atenção. É, eu tenho ficado muito preocupada, que a doutora estava comentando da internet, né? Eu vejo, assim, os pedestres, todo mundo com fone de ouvido, todo mundo ouvindo música, e você vê que... Sem escutar, não. Sem olhar, atravessou na faixa sem olhar, muito distraídos, né? Aí no trânsito de São Paulo, das grandes metrópoles, não dá para ficar... Acho que o fone de ouvido é bem complicado no trânsito. Aliás, eu estava conversando com vocês aqui, nós gravamos com um voluntário aqui, uma certa vez, o nome dele que ele usa quando ele vai às ruas é a Superando, né? Então, a gente saiu aqui perto da Assembleia Legislativa e ele se caracteriza e uma vez por semana ele vai no trânsito, pede para as pessoas pararem na faixa, né? Então, nós saímos aqui perto e ele falou, e eu não tinha reparado como realmente as pessoas não param na faixa. Outra coisa que ele mostrou, que eu achei muito interessante, é que a gente também não tem a dimensão de que parar na faixa não vai desacelerar o nosso percurso. Porque, assim, a pessoa que passou sem parar para o pedestre, provavelmente, nas grandes metrópoles, ela vai parar daqui 20, 30, 50 metros, ela vai parar ou por causa do trânsito ou por causa do próximo semáforo. Então, se você analisar aquele que para e aquele que não para, daqui 10 segundos eles vão se encontrar lá na frente, no mesmo local, então não faz diferença. Se você parar, você... Agora, existe essa outra questão, o nível de estresse, achar que você, acelerando, você vai chegar mais rápido, alguma coisa, né? Mas, na prática, pelo menos que a gente constatou, vendo várias... Claro que isso é empírico, não é uma questão científica, né? Mas a gente percebe isso, né? A pessoa não para na... Agora, é ignorância também da pessoa não saber, por exemplo, que o próprio Código de Trânsito, Luísa, determina que primeiro o pedestre, depois, enfim, o ciclista, depois é que vem o carro, a moto, depois... Depois os carros maiores protegem os menores. Isso, é sempre o maior protegendo o menor, que é uma lei que deveria ser seguida... É, na verdade, os motoristas dos maiores veículos vão protegendo, ou tem que prestar mais atenção, porque... A todos que são menores. Aos mais vulneráveis, né? Até que o mais vulnerável de todos é o pedestre. É o pedestre, né? É o pedestre, que é o mais invisível de todos, inclusive. As calçadas são ruins, são pequenas, são estreitas. A quantidade de faixas é reduzida, o tempo para ele atravessar é ruim, demora a chegar, quer dizer, a prioridade é sempre para o tempo do automóvel. Isso que você está falando... Aliás, a gente está falando aqui de estresse e de violência. Há pesquisas, por exemplo, que mostram que aquele semáforo, quando ele tem o número, a pessoa fica mais relaxada. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem cidades aqui próximas, não sei se é São Caetano ou Santa André, tem isso, né? São José do Rio Preto, eu já vi. Tem também, né? São Paulo, acho que, não sei, nunca vi. Mas, assim, abril tem lá, 20 começa, 19 segundos, 18. E aí a pessoa fica mais relaxada, porque ela sabe que vai chegar o tempo dela, o motorista também vem. E quando é só vermelho e verde, a gente fica meio estressado, né? Não abre, não abre, não abre. A pessoa vai ficando mais nervosa, tanto motorista. São medidas simples que, às vezes, nos ajudam. Então, enfim, mas a senhora estava falando aqui, doutora, sobre quando a pessoa já atingiu um nível que é realmente patológico, é uma doença e ela nem pode dirigir. Tem uma reportagem aqui do G1 que diz assim, olha, doenças psicológicas como depressão e esquizofrenia tornam as pessoas inaptas para dirigir veículos, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramete. Porque daí, realmente não dá, né, doutora? Porque a pessoa já atingiu um nível. Sim, aí não dá. A esquizofrenia é uma doença psicótica, né? É um quadro psicótico. Transtorno bipolar também, se tiver em surto psicótico, a pessoa, ela perde a capacidade de discernir o que é real do que não é real. Então, ela pode, por exemplo, estar sentindo-se perseguida, ela pode entrar em fuga por achar que vão lhe fazer mal, né? Então, realmente, enquanto estiver em surto, ela fica impedida de dirigir. Mas aí, claro que, nesse ponto, geralmente a família já percebeu, já levou no médico, já está medicada e tudo mais, né? Afastada do trabalho e tudo. Entendi. A depressão depende do grau, né? Se ela está começando com alguns sintomas leves, às vezes pode não prejudicar, mas quando se intensifica já prejudica claramente. Pois é. E agora, da patologia até os vários níveis de estresse, aí tem um espectro muito grande, né, doutora? Sim, dá para detectar sintomas para ajudar o telespectador a se autoavaliar. Então, assim, quando o estresse começa a evoluir para uma doença, geralmente tem uma mudança de apetite, então pode diminuir o apetite ou aumentar, com ganho de peso ou perda de peso. A pessoa pode querer dormir demais ou de menos, começa a ter insônia, ou sonolência durante o dia e à noite, aquele sono leve, entrecortado, demora muito para pegar no sono, né? Ela se percebe, por exemplo, fazendo, sem perceber, a pessoa começa a se medicar. Então, por exemplo, não fumava, começa a fumar, aumenta o número de cigarros, começa a querer tomar uma cervejinha em casa, um vinhozinho para relaxar, ela não percebe que está usando aquilo como remédio para dormir. Mas assim, não, todo dia eu tomo meu vinhozinho, né? Então, na verdade, está usando como um ansiolítico e um indutor do sono. Se você toma um vinhozinho para chegar em casa, relaxar e dormir, é porque você não está relaxado e está com insônia, né? É verdade. Isso é muito comum. Isso sem contar a automedicação também, né, doutora? Porque por mais que a gente saiba que existe uma regulamentação, na prática, muitas pessoas ainda vão... Até porque são viciantes, né? Alguns remédios são viciantes, as pessoas vão fazer de tudo para conseguir, né? Sim, sim. E isso é um problema grande. É muito grande e, assim, é muito comum as pessoas se automedicarem. Então, assim, ah, eu não... Todo mundo morre de medo de passar na psiquiatra e ser taxado de louco, de qualquer coisa assim, né? Não, eu não vou no psiquiatra. Só que o psiquiatra é o que menos medica. Na verdade, as pessoas que se medicam com faixa preta, né? Então, elas ficam passando em outras especialidades e pedindo remédio, né? Às vezes, até cria alguma história ou pega do vizinho, do parente, do tio, do primo, né? E toma, frequentemente, benzo de azepínico por conta, que é um risco altíssimo. O nível de... A pessoa, ela não percebe que ela está... Ela não precisa estar só na lenta, tá? O tempo de reação, ele é aumentado. Então, entre você pensar, vou frear e realmente conseguir frear, você acaba... A senhora falou... A senhora usou uma expressão mais técnica do... A senhora diz o diazepínico, né? São... O Rivotril, por exemplo, é um deles? É, o mais usado. Porque no popular, a gente conhece muito e a gente sabe que no Brasil é um dos campeões do uso aí do Rivotril. E o que acontece? Ele faz a pessoa dormir, mas ele pode deixar a pessoa sonolenta durante o dia. E isso, para quem está dirigindo, é horrível. Exatamente. São medicações que elas duram até o dia seguinte. Mesmo que a pessoa não se sinta claramente sobre o efeito do remédio, ela está ainda com o resíduo da medicação e ela pode, sim, diminuir o reflexo. Isso é fato. O programa Em Discussão está tratando aqui da violência, uma série sobre a violência e hoje falando especificamente sobre a violência no trânsito, né? Todo mundo tem ou já foi vítima do trânsito, já sofreu algum acidente ou tem algum parente que aí, às vezes, está mutilado e já foi vítima do trânsito. Ou, nos casos mais simples, você nunca foi xingado no trânsito ou, quem sabe, até já xingou no trânsito. Então, tudo isso é uma espécie de violência que a gente está tratando aqui no problema que a gente tem que tratar. Como? As nossas convidadas falaram muito sobre a questão educativa, educacional, que deve começar desde a infância, né? É com esse tema que eu volto no segundo bloco aqui sobre esse tema. A gente volta já já. Estamos de volta na série do programa Em Discussão, série sobre a violência. Este programa especificamente falando sobre a violência no trânsito, não só na capital paulista, mas no Brasil todo. A gente já trouxe números aqui importantes. E eu volto aqui com mais uma das nossas convidadas, que é a Raquel Anckwisch, que é psicóloga. Ela é especializada em administração e segurança no trânsito também. Muito obrigado pela sua presença aqui, compondo aqui com as nossas colegas para falar sobre isso, doutora. Inclusive, fazer uma abertura aí para falar para a gente. Essa psicologia no trânsito é um ramo um pouco novo, né? Sim, é um ramo novo, além da avaliação psicológica, né? Então, nós estudamos o comportamento. Por que ocorrem os acidentes, não é? Se nós temos os veículos que hoje praticamente dirigem sozinhos, né? Que aí nos avisa aí de tudo. Praticamente estaciona sozinho. As rodovias muito bem asfaltadas, sinalizadas. E mesmo assim os acidentes acabam acontecendo. Então, esse estudo é por que esse acidente aconteceu. Quando nós observamos um boletim de ocorrência de um acidente, nós temos o depois, o posterior. Então, como ficou o veículo, aonde ficou a vítima, vítima ferida. Mas o estudo da psicologia é o antes, quer dizer, o que falhou. O que aconteceu naquele segundo, imediatamente antes do acidente. E é aí que nós entramos, então, na situação aí que nós vivemos, né? Que é o estresse e essa agressividade que leva ao acidente. Agora, eu vou estar aqui um pouquinho com a Luísa Gomidi, que ela é ativista do trânsito e também foi diretora de mobilidade do Ministério das Cidades. Você sabe, Luísa, eu estava lendo um livro que dizia assim, sobre uma política pública, por que as crianças estavam tendo filhos muito cedos e desnutridos. Eu sei que eles foram fazendo o estudo e acabaram descobrindo que os professores não ensinavam, não tinham conhecimento de biologia sobre nutrição. Mas isso foi fazendo-se uma pesquisa de política pública até chegar à conclusão de que tinha que mexer nas escolas para que as meninas não tivessem problemas de nutrição. Ou seja, às vezes a gente não consegue achar a solução do problema tão facilmente. A solução para essa violência no trânsito, ela tem que ser atacada em vários níveis da educação. Quando se deve começar? É na escola? É dentro de casa? Na igreja? Na família? Enfim. A solução para o trânsito é uma solução que permeia várias áreas do conhecimento. Estamos aqui, eu sou arquiteta, psicóloga, psiquiatra. A gente tem a questão do urbanismo, o desenho da cidade pode contribuir para essa questão. Quer dizer, eu acredito que um dos maiores problemas, de fato, é o comportamental. Então, sem dúvida, tem que agir desde a infância e sempre, permanente. Permanentemente, não é uma questão que você vai resolver até a pessoa atingir uma determinada idade. Ela tem que ser permanentemente e constantemente sendo, recebendo educação de trânsito, porque ela tem que incutir nessa pessoa, ela tem que entender que o risco de você viver numa cidade grande, sobretudo num ambiente urbano, é um risco. Se você é pedestre, você tem que prestar atenção nas suas ações. Se você é motorista, você tem que prestar atenção nas suas ações, sobretudo porque os outros, a tendência de que pedestres, você pode, por exemplo, atropelar, se você não prestar atenção, você pode gerar um atropelamento e gerar um risco muito grande para aquele pedestre que é uma pessoa vulnerável no ambiente urbano. Mas a senhora que é arquiteta, o desenho da cidade, ele pode ir se transformando e sendo mais amigável para todos, tanto em relação às calçadas, mas em relação às faixas também. Nós temos muitos locais nas grandes metrópoles que as faixas para os pedestres, às vezes tem que andar 500 metros, 600 metros, e aí não é correto. Mas o que acontece? A pessoa acaba atravessando num local que não é adequado. E aqui em São Paulo a gente vê, em todas as regiões, a pessoa vai um pouquinho para além da faixa, que também é um fenômeno que acontece, porque ela tem medo, ela fala assim, não vai parar, então vai ficar para frente da faixa, porque vai dar tempo de eu correr, que é o absurdo que a gente vive, né? O que a gente, dentro dessa construção e do planejamento, a gente pode melhorar? Primeiro, a gente tem que enxergar a cidade como um espaço que todos têm direito, né? Todas as pessoas que vivem na cidade têm direito a ocupá-la. Quem dirige automóvel não pode ter mais direito do que as outras pessoas, nem quem dirige motocicleta também. Mas a gente tem essa cultura, né? Porque, por exemplo, eu saio daqui da Assembleia Legislativa, só cortando um pouquinho, de noite, eu passo aqui pela Avenida Brasil e depois Henrique Chalmo. E sempre tem um grupo de ciclistas, assim, volumoso, com 30, 60, 80. Mas a impressão que a gente tem é que quem está no carro fala, pô, esse pessoal está me atrapalhando, né? O que esse pessoal está fazendo na rua, né? Poxa, eu tenho que vir com o meu carro para cá para deixar uma faixa só para eles, né? Parece que ainda esse é o nosso pensamento, né? Esse ainda é o pensamento, mas a gente tem que mudar isso. A gente tem que, todos os motoristas, sobretudo, que ainda tem primazia, né? As cidades ainda são construídas para quem dirige automóvel, né? As calçadas continuam estreitas, a gente precisa fazer, desenhar a cidade de uma forma que ela seja mais moderada, utilizar os conceitos de moderação de tráfego. As pessoas precisam andar com velocidades mais reduzidas. É desejável também que elas escolham outros modos, se elas puderem, de se deslocar. Se preferir os transportes coletivos, porque a gente vive, por exemplo, em São Paulo, e várias cidades do Brasil estão congestionadas por pura falta de espaço. Não existe mais espaço. Não cabe mais tanta gente dirigindo automóvel. E o que vai gerando também o estresse, né? O que vai gerando o estresse, então... Doutora Raquel. A senhora participou do... É membro titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Trânsito. Ainda é? Sou. E como é que é o trabalho que vocês se desenvolvem lá? É, lá o trabalho, ele está ligado ao Ministério, né? Mas eu sou ligada... É um trabalho técnico. Então, nós somos como consultores, assim, nós damos um apoio técnico às novas legislações, aos novos projetos de lei, ou fazemos algumas propostas de legislação. Tanto na área da saúde, né? Então, é sempre voltado para o condutor. Doutora, em relação a tirar a CNH, né? A se habilitar, ao longo dos anos, das décadas, a gente viu que foi ficando mais difícil, teve mais curso. Está contento ou ainda... Principalmente nessa área psicológica, porque é difícil saber se a pessoa está apta ou não, né? Será que a gente não dá mais atenção para saber se a pessoa está enxergando bem, se ela está ouvindo bem, e essa questão psicológica, há como se avaliar? Tem sido avaliado isso para tirar a carteira? É, então, veja bem, eu acho que nós podemos pensar assim, nós não deveríamos falar que você vai tirar a carteira para dirigir. Nós temos que falar na formação do condutor, né? Tem que formar o motorista. Eu acho que você perguntou antes sobre a educação. No nosso código de trânsito, a educação para o trânsito, ela já é obrigatória desde a pré-escola. Então, todas as escolas públicas ou privadas deveriam ter conceitos de trânsito, não digo a disciplina, mas o código diz através da interdisciplinaridade, né? Então, desde criança, tem que receber conceitos de trânsito, porque o trânsito não é só trânsito ou saber dirigir, é cidadania, né? Porque você tem essa convivência social. Então, quando ele chega com 17, 18 anos, ele já estaria pronto. Ele só iria fazer a parte prática, que é o que acontece nos outros países. É o que acontece na Suécia, é o que acontece nos Estados Unidos. A gente vê em filme, às vezes, o adolescente, ah, eu vou fazer a prova. A gente não vê eles numa autoescola, porque eles tiveram educação para o trânsito. Então, ele vai sendo formado, quando ele chega com 18, ele só vai, então, fazer a prova prática. Agora, aqui no Brasil, o que a gente vê, já falando em prova prática, mas o que a gente vê na prática? A gente até comentava, por exemplo, do pai que, às vezes, o filho está ao lado, né? E o pai avança a faixa, não para na faixa, passa no sinal. Isso já é uma educação ao contrário, né? Sim, é um conceito que você vai construindo, né? Porque é o exemplo, principalmente a criança. A criança, ela repete aquilo que ela vê. Então, o comportamento que ela vê é o que ela vai ser. O exemplo que ela tem em casa é como ela vai se portar lá fora. Então, por isso a importância da educação para o trânsito desde pequeno. Por quê? Porque provavelmente essa criança vai cobrar do pai. Pai, você passou no vermelho. Pai, eu preciso da cadeirinha. Eu não posso andar de moto, por exemplo, né? Eu não posso ficar aqui, coloca o cinto. Oh, se bebeu, não vai dirigir. Então, a ideia é que a criança, ele vai ser o futuro motorista. E aqueles que já estão, já estão dirigindo, esses são, assim, através de campanhas, não é? Através de programas de conscientização e também através da fiscalização. Isso é muito importante. Uma diferença que nós temos, né? Aqui no Brasil e em outros países, a fiscalização, ela é constante e a punição é imediata. Então, você foi punido, você tem que pagar na hora. A sua carteira, o policial segura, você vai lá, paga a multa, depois volta e pega a carteira. Então, isso também é mais eficiente. Então, as pessoas têm medo. Uma carteira de motorista, em alguns países, custa em torno de 15 mil, 18 mil reais. Nossa! Então, qualquer pessoa tem medo de perder. Então, é um... Você sabe que é engraçado, é muito interessante isso, porque a questão educativa sempre é ao lado da punitiva. Sim. Então, às vezes você anda assim, ah, países europeus, que maravilha, todo mundo para, que povo educado. Não é não, você está me trazendo a informação que a carteira pode ser 15, 18 mil reais e aí daquele que cometeu uma infraçãozinha. Então, se você passar num farol vermelho, no semáforo vermelho, você pode perder a carteira. E lá se vão 15, 18 mil reais. Sim, corre o início. E o trabalho de tirar. É, é, eu acho que um dos primeiros fatos, assim, que, na verdade, na época me chocou, né? Na Suécia tem prisão para os condutores infratores. Então, era um prédio diferente, né? Mas, assim, atropelou, vai preso, matou, porque é um crime, não é? É um crime, cometeu um tipo de... Crime como qualquer outro, né? Sim, é um ferimento ou uma morte. Então, existe a punição. Então, eles têm muito medo. Medo pela punição, porque tem câmeras, né? Eles são rastreados, né? Eles têm... Tudo é informatizado, né? Rastreados, assim, no bom sentido, né? Porque todo cidadão ali está no sistema. Que, aliás, já foi colocado isso no Brasil. Câmeras sempre são importantes, mas você não pode, nenhum juiz vai emitir uma sentença numa imagem que está borrada, você não sabe se é pessoa, se não é, né? Então, as câmeras têm que ter qualidade também, mas são muito importantes, né? Para a gente não ter esses números que a gente já trouxe aqui no começo do programa, olha só. Enquanto isso, no Brasil, 18 anos após a entrada do novo Código de Trânsito, na verdade, 21, porque isso é de 2015, 120 mortos por dia, mil feridos por dia, 110 milhões, que é o dia, por dia, do custo de acidente, 110 milhões de reais. Ou seja, é tudo muito pesado, esses números. Agora, 120 mortos por dia é realmente um número trágico. É, é que se você for ver, 120 é quase que um a cada... Enquanto nós estamos aqui, duas pessoas já faleceram, por exemplo, né? Muito grande. É, isso, geralmente, essa estatística, ela é a contagem de vítima no local do acidente. Nós ainda não temos o controle de vítimas após 30 dias no hospital, por exemplo, se ela veio a falecer a óbito no hospital. E aí os números seriam bem maiores ainda. Os números seriam maiores. E isso, então, é decorrência de um conjunto de fatores e, principalmente, que eu acho que é o que nós estamos falando, que é o comportamento do motorista. Esse comportamento explosivo, né? Essa, uma vontade de sair na frente, não é? Porque se um limite de velocidade é 100 por hora, por que 140, 150, né? Então, esse desafio, não só ao perigo, mas é um desafio à própria lei, né? É um desafio à legislação, à fiscalização, colocando em risco ele e as pessoas que estão em volta. Entendi. A gente vai para um intervalo, não. A gente vai ver um vídeo agora e eu volto depois do vídeo para perguntar para a doutora se a idade muda esse comportamento nosso, né? Porque a impressão que eu tenho é que quando a gente é mais jovem, a gente quer correr, passar para tudo. E depois vai passando o tempo, acho que as pessoas olham assim e falam assim, mas eu já sofri uns acidentes, deixa ele correr aí, porque eu sei bem onde é que eu estou. O problema é no trânsito, né? Quando nós estamos falando de punição, que é a multa, né? Então, por exemplo, se eu passar num farol, num semáforo, pode ser que eu seja multado ou não. Ou não. Então, o que eu ganho? Ah, eu ganho que eu saio na frente, eu estou atrasada e não vou chegar atrasada. O custo-benefício aí, a pessoa mede e fala, não, tá bom. A punição seria a multa que é intermitente, quer dizer, nem sempre ela vai ocorrer. O problema é que esse risco no trânsito, a punição é o acidente e às vezes a morte. Então, eu sempre digo, às vezes a pessoa não vai ter uma segunda chance. Por exemplo, se você me falar, não põe a mão nessa mesa porque ela te dá choque. Então, eu, geralmente uma criança vai fazer o quê? Será que dá mesmo? Eu vou lá testar. Aí eu ponho e não deu. Ah, então eu vou. Aí uma hora vai dar choque. Então, como essa punição, ela não é constante, não é? Então, as pessoas acabam se arriscando e extravasando. Então, é o excesso de velocidade, é fechar, desrespeitar o pedestre, parar em cima de uma faixa, não é? O próprio pedestre, né? Desrespeitar uma passarela e passar em cima de uma pista, né? Da rodovia. Então, como a punição no trânsito é um acidente, às vezes a morte, quer dizer, é difícil as pessoas acreditarem que isso pode ocorrer. A ideia é sempre que vai acontecer com o outro, comigo não. Vai acontecer com o outro, mas a gente já falou aqui, quem é que não tem um parente, ou às vezes dentro de casa, ou você mesmo, que já foi acidentado, uma pessoa mutilada, paraplégica, por causa dos acidentes. Nós vamos ver um vídeo aqui e voltamos já. É, parece que não mudou nada o comportamento dele ali. 50 anos atrás. Agora, doutora, Raquel, um vídeo de 1959, portanto, já se vão muitas décadas. E parece que a gente avançou muito pouco, né? Então, qual é a saída? Para a gente se estressar menos na trânsito. O que nós estamos vendo agora, nesse vídeo, é o estresse, é extravasando o estresse. Esse tipo de comportamento é uma explosão agressiva das pessoas. E por que isso acontece no trânsito? Porque geralmente é o que nós estamos vendo hoje em dia. Primeiro, o que é o estresse? O estresse é uma resposta do nosso organismo para uma situação de desequilíbrio. Então, nós temos que, é uma perturbação. Pode ser física, então, por exemplo, subir uma escada correndo, ou psicológica. Então, um problema, pressa, doença na família, mudança de trabalho, um problema financeiro. Isso acumulado vai gerando um mal-estar e o congestionamento no trânsito, ele contribui. Ele é mais um fator estressante também para o indivíduo. Então, essa somatória vai criando essa sensação de estresse constante. Então, nós vamos, isso vai sempre, é um dia a dia que nós não conseguimos escapar. Então, você sabe que você vai pegar um congestionamento de meia hora, você está atrasado, você está com outros problemas, se você chegar atrasado, você vai ter um problema no trabalho, na família, em casa, no hospital. Então, essa somatória é diária. Então, se torna uma sensação tóxica constante. O estresse, ele libera adrenalina no nosso corpo. Então, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a respiração, contração dos músculos e começa a dar essa sensação de cansaço, só que isso é acumulado e constante. O ideal é que nós consigamos, assim, reequilibrar esse estresse. De que forma? Colocando tudo isso para fora ou colocando toda essa energia para fora. No trânsito, além dele ser um fator que colabora com o estresse, o fato de nós estarmos dentro de um veículo, é como se fosse uma armadura. Então, é uma armadura em que você está anônimo, porque quem está passando ali é um fusca amarelo e não é o senhor Wheeler ali. Quer dizer, não sou eu, é o meu carro. Então, esse anonimato dá essa sensação de liberdade para as pessoas, então, agredirem os outros, extravasando, então, esse acúmulo de estresse. Então, por isso, fecha, sai da... buzina, corta a frente. Porque é uma necessidade própria do corpo e da mente, né? Você tem que extravasar para algum jeito, né? Isso. A questão é extravasar da forma certa. Da forma correta. Bom, nós temos só três... Equilibrar, né? Exatamente. Nós temos só três minutos, eu quero dar um minutinho para cada uma aqui para encerrar, mas, principalmente, para que a gente aponte soluções, já que o tema é violência no trânsito, começando pela Luísa, apontar um pouco das soluções para que a dona de casa, a professora que está e fale, puxa, eu posso fazer alguma coisa, porque a gente sempre coloca a culpa no trânsito, é muito icônico isso, né? No outro, né? Bateu, já vai xingar o outro, né? Para a gente tomar uma consciência todos nós e cada um, seja um professor, a dona de casa ou aquele que vai estabelecer uma política pública, possamos reverter esse quadro. Bom, eu vou falar como urbanista, né? Mas as pessoas têm que começar a enxergar a cidade de uma outra maneira, enxergar a cidade sob o ponto de vista das pessoas, com a velocidade das pessoas, encarar um pouco o ponto de vista do outro e, de preferência, deixar um pouco seus carros em casa, experimentarem sair a pé, pegar ônibus, metrô, quer dizer, vivenciarem a cidade de uma outra maneira, porque o trânsito de São Paulo é caótico e, de fato, talvez elas tenham algumas surpresas se elas tentarem esse tipo de vivência. Fora o desenho da cidade, que é uma coisa que o gestor vai ter que fazer. É a lição de casa dele. Doutora Lívia, a senhora que trabalha com crianças também, qual o seu recado aí para que a gente fique menos estressado e tenha menos violência no trânsito? Do ponto de vista da psiquiatria e da medicina, eu acho que é importante fazermos uma autoanálise, né? Todo mundo fazer uma autoanálise de como é que está meu sono, minha tensão, meu apetite, será que eu estou com sintomas de estresse elevado? Se eu posso estar com início de depressão, pânico, burnout, né? Que é um termo que a gente usa para um estresse muito importante. E aí é bom uma opinião alheia, doutora? Porque a gente não consegue ver, né? É muito importante. Você está nervoso? Não estou bom. Não precisa ter medo do psiquiatra, você não, ninguém vai inventar um diagnóstico só porque você foi numa consulta de avaliação. Você diz, olha, eu estou muito estressado, eu preciso de uma avaliação para saber se eu já preciso de uma intervenção médica ou não, se eu já estou entrando num nível de depressão ou não, né? Tem um monte de condutas não medicamentosas que também beneficiam, tá? Vitaminas, melatonina, meditação, um monte de coisa que também ajuda. Então fica aí a dica da doutora Lívia, não se preocupa, procure um psiquiatra se você achar que você está muito nervoso, né? Para que você se resguarde no trânsito, em qualquer situação da sua vida e a das outras pessoas também. Raquel, por favor, para finalizar. Eu achei importante o que ela colocou, era uma das coisas. Por exemplo, é importante a pessoa fazer essa autoavaliação. Será que eu estou vivendo uma situação estressante? Então, um dos primeiros sintomas, por exemplo, você sai e não sabe, e fala assim, gente, será que eu peguei a chave ou não? Ou chega no carro, a chave ficou lá em cima. Será que um papel, nossa, eu pus o papel e não sei onde está. Então são lá esses lapsos de memória, dificuldade para dormir, tudo isso é sintoma de estresse. Mas uma situação muito simples que nós podemos extravasar tudo isso e reequilibrar. É o esporte. Algumas empresas, inclusive, estão levando os motoristas a fazerem esteira, por exemplo, ao invés de ficar parado e esperando o horário, faz esteira. Porque o esporte ou uma atividade física, ela libera a endorfina. Então essa é uma outra substância do nosso organismo que reequilibra, dá uma sensação de bem-estar e faz o organismo, então, retomar aquele equilíbrio. Então nós temos que saber reequilibrar o estresse e o prazer. Você trouxe uma informação que a gente tinha colocado aqui no primeiro bloco. Às vezes a solução está um pouco distante, mas no esporte, o que tem a ver violência no trânsito com o esporte? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E para a nossa vida, para a nossa vida no dia a dia, é muito importante um esporte, porque essa liberação, a endorfina, né, doutora, é uma... Ele vai trazer para o nosso organismo uma sensação de bem-estar, de prazer, de calma e ele vai reequilibrar. Então nós temos que... Nós precisamos da adrenalina, que nos dá essa energia, mas também nós precisamos da endorfina para acalmar. Ó, você aprendeu, né? Eu também aprendi bastante com esse programa. Obrigado pela sua participação. Nosso tempo acabou, mas até o próximo programa, dentro dessa série sobre violência. A gente volta. Muito obrigado e até o próximo programa. Vale a pena. Muito bom com a sua.